É verdade que o senhor agiu como intermediador entre o mandante do crime e os executores? Não, de forma nenhuma. O senhor conhecia o Ireneu Maciel? Conheci, conheço. Ele é parente? O que era o senhor? O irmão da minha esposa. O outro acusado de nome aparecido o senhor conhecia? Antes não. O seu cunhado, Ireneu, ao ser preso em flagrante, disse para os policiais, naquele momento da detenção dele e depois, confirmou na delegacia, ou seja, em dois momentos, que o crime era por encomenda. Inclusive disse que o senhor adiantou para ele 3 mil reais e após o crime daria mais 17 mil reais. Por qual razão o seu cunhado incriminou o senhor nesses autos, já que o senhor está dizendo que é inocente? Excelência. Eu cheguei na delegacia, eu vi que tinha sinal de tortura nele. Parece que bateram muito nele, ele estava até cuspindo sangue. E o Ireneu já tinha me envolvido antes, porque ele passou em casa uns 3, 4 dias antes e usou meu celular. Ele falou, vou fazer uma ligação. Ligação essa que eu vim saber para quem que era depois que aconteceu, que foi para o aparecido. Eu acredito que, através disso aí, deu inspiração dele contar essa história na delegacia. Eu não sei a origem desse crime, se é o que ele relata, se é vingança, se é um crime de paga. Se for um crime que é de paga, eu provavelmente estou preso no lugar de alguém, que eu não tenho participação disso aí. E eu acredito que o que estimulou ele a contar essa história é que ele conhecia. Ele sabe que eu não ofereço risco para a vida dele. A situação é essa. Eu estava, na época, bastante perturbado, com depressão, fazia uso de remédio controlado, vivia ali em casa, ele sempre, de vez em quando, passava ali. E, provavelmente, ele se aproveitou da situação. É o que eu posso afirmar. O senhor havia visto o seu cunhado antes do crime, há quatro tempos? Ele passou em casa uns 3 ou 4 dias antes, eu não tenho bem lembrança. Essa média, uns 3 ou 4 dias antes, ele passou. Inclusive, para pegar esse celular meu, eu pedi o emprestado, que era um celular da Vivo, que eu usava para falar com as minhas filhas, que elas moram no interior. Então, eu tinha esse celular lá. Aí, ele perguntou se eu tinha bônus, se eu podia usar, eu falei, pode usar, não tem problema. Aí, ele usou, fez as ligações, enfim. Até então, eu fui levado para a delegacia e fui descobrir o porquê que eu estava sendo levado na delegacia, que o delegado me falou. Aí, eu me deparei com ele e deu naquela situação que ele estava se encontrando.